O toque de recolher no estado ainda está vigente. A partir das 23 horas não é mais permitida a circulação de pessoas nas ruas. Nesta semana, a Vigilância Sanitária de Pato Branco definiu um período de tolerância até meia-noite para as pessoas se encaminharem para as suas residências. O que está vigente com relação ao toque de recolher é o decreto estadual que é até as 23 horas. Porém, a gente tinha muita reclamação por conta da circulação até dos trabalhadores, né? Aí fecha às 11 horas, tem que ir para casa. Então, vai haver sim uma tolerância na abordagem das pessoas entre 23 e 24 horas. Então, horário limite é 24 horas até 5 horas da manhã e está proibida a circulação de pessoas no estado do Paraná e no município de Pato Branco. Mesmo com a chegada das vacinas, o momento é delicado e as ações de combate à disseminação da Covid-19 devem seguir e para os próximos dias intensificadas. Nós não estamos num momento tranquilo da nossa pandemia. Quem está acompanhando os números está vendo, né? Nossas notificações estão crescendo, a gente não está num momento tranquilo. E a gente está percebendo, posso falar isso enquanto fiscalização, que a gente está percebendo um desrespeito, um relaxamento da população. Então, aproveito aqui a oportunidade para fazer um apelo para o cidadão, né? Se cuida, volta a intensificar aqueles cuidados que a pessoa vem relaxando nos últimos tempos, né? Porque a gente precisa, sim, intensificar os cuidados. A vigilância sanitária do município de Pato Branco, como já dissemos agora na nossa matéria, é de que é o principal órgão de fiscalização na pandemia do coronavírus. Mas, por muitas vezes, precisa do auxílio da Polícia Militar para atuar nas ocorrências. A Polícia Militar, em sua maior parte, ela atua fazendo orientações às pessoas, caso necessário for, né? Principalmente quando há denúncias, né? E também quando a Polícia Militar é lecionada pela Vigilância Sanitária, em virtude do não cumprimento da medida. Às vezes, por vezes, a Vigilância Sanitária vai no local. Pode acontecer de não ser obedecida, por exemplo, fechar algum estabelecimento, ser orientado para que o indivíduo coloque máscara, obedecer o distanciamento social. Então, no caso desse descumprimento, a Polícia Militar atua em conjunto com a Vigilância Sanitária e conduz os indivíduos que desrespeitam a legislação para realizar o termo circunstanciado de infração de medida sanitária preventiva, que a pena varia de um mês até um ano nessa situação. E também cabem as multas, né? Que são lavradas pela Vigilância Sanitária, que varia da pessoa física do valor de, vamos lá, de R$ 106,66 a R$ 533. Então, um valor ali que vai de cada situação, cada caso é um caso, que pode ser aplicado essa medida. A Polícia Militar reforça as orientações à população durante este período. Utilizar máscara ou deslocar em vias públicas, né? Principalmente, ah, eu estou sozinha ou deslocando, mas você sempre acaba cruzando com uma pessoa. Então, respeita as medidas. Use máscara, utilize álcool gel, mantenha o distanciamento social e evite ficar aglomerados. A gente tem agora a lei, né? Que você pode reunir, antes era de 10 pessoas na residência, fazer uma festa, um aniversário, alguma coisa, e que agora passou para 25 pessoas. Então, aumentou um pouquinho mais esse número de pessoas que podem ficar aglomeradas, excluindo as crianças. Então, 25 pessoas e crianças, né? Então, respeitar essas medidas para a gente evitar a propagação da coronavírus. Em casos de não cumprimento das regras estabelecidas, o cidadão também pode ser um agente fiscalizador. Denúncias podem ser feitas através de três canais disponíveis. Tem o disco de denúncia, que é o 98404-1020. No horário comercial, pode fazer ligação. O telefone fixo da Vigilância Sanitária, que é o 3213-1720. E também no Fala Cidadão, o 566. É um canal de denúncia. Qualquer um desses canais vai chegar para a gente, essa denúncia, para a gente poder estar agindo. Denúncias também podem ser feitas para a Polícia Militar pelo número 190 ou 181.